O nosso boletim esportivo de hoje fala de futebol e da desclassificação e o adeus que o futebol do Piauí deu a Copa do Nordeste no último sábado. A equipe do Altos, jogando aqui em Teresina contra o CSA de Alagoas, jogou e perdeu mais uma partida. Perdeu pelo placar de 2x1, termina como lanterna do grupo com apenas dois pontos marcados e agora tem que virar a chave só para o Campeonato Piauiense. Porque vencendo o Campeonato Piauiense, quem vence o Campeonato Piauiense, melhor dizendo, tem a abertura na Copa do Brasil, na Copa do Nordeste e no Campeonato Brasileiro da Série D. Vale lembrar, River, Altos, 4 de Julho e Parnaíba estão em busca desse calendário para a próxima temporada. E torcer que para o próximo representante da Copa do Nordeste não possa ter uma campanha tão pífia como foi a do Altos, que jogou e perdeu todas as suas partidas dentro da Copa do Nordeste. Por apenas alguns ou então um empate dentro da competição, o que não é legal dentro de um representante que é o atual bicampeão piauiense. Nesse caso, o time do Parnaíba, o time do 4 de Julho, o time do River e o próprio time do Altos já podem tirar como lição a campanha que foi feita pelo Altos na Copa do Nordeste. Volto a repetir, no último sábado foi a despedida do Altos desta edição da Copa do Nordeste, quando o time perdeu pelo placar de 2x1 para o CSA de Alagoas, terminando como lanterna do grupo com apenas dois pontos marcados. Agora, todo mundo tem suas atenções viradas e voltadas, melhor dizendo, para o Campeonato Piauiense. As semifinais começam na próxima quarta-feira, na Cidade de Altos, às 13h45, o Altos vai encarar o 4 de Julho. E às 20h, no estádio Pedro Alelaff em Parnaíba, o Parnaíba vai receber a equipe do River Atlético Clube. A diretoria do Parnaíba está promovendo o jogo. Qualquer setor do estádio, o torcedor vai pagar apenas 10 reais. E o torcedor que comprar a camisa do River, de imediato também, a camisa do Parnaíba, melhor dizendo, o torcedor que comprar a camisa do Parnaíba, de imediato já ganha o ingresso. E o preço promocional dessa camisa é de apenas 75 reais. Portanto, quarta-feira começam as semifinais do Campeonato Piauiense, em Altos, Altos e 4 de Julho, na Cidade de Parnaíba, Parnaíba e River Atlético Clube, com cobertura total da Rádio Antares e da TV Santos. Esse foi o nosso Boletim Esportivo, para a Rádio Antares e para a TV Santos.